Muito bem, de volta com o TVC agora e neste bloco, pulseira de prata que traz as ocorrências policiais. O SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, que investigava um roubo que supostamente teria ocorrido dias atrás na Lagoa Maior, acabou descobrindo que, na verdade, o crime não passava de uma farsa para a suposta vítima dar o golpe no seguro e conseguir um novo aparelho. Essa é mais velha que a minha vovozinha que descansa em paz lá no céu, viu, seu Alfredo Neto? Bom dia, detalhes dessa ocorrência. Olá, bom dia, Israel, bom dia a todos. Então, Israel, tentou dar o golpe e acabou levando aí a rasteira, né? Vai para trás das grades, caso a justiça se entender. Esse homem, algumas semanas atrás, procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e denunciou um caso de assalto. Segundo ele, estava caminhando ali pela Lagoa, quando um homem de moto teria abordado ele, sacado uma pistola e anunciado roubo, levado o celular. A polícia passou a investigar e o SIG conseguiu imagens de circuito interno do dia e horário do crime ali nas redondezas e não conseguiu identificar nem a vítima, nem o suposto assaltante. Chamado novamente para prestar esclarecimentos na SIG, o homem acabou não conseguindo manter a versão de pé e acabou confessando que o crime não teria ocorrido. De acordo com as informações dele para o delegado, doutor Ricardo Cavanha, o mesmo teria discutido com a mulher na noite que ele denunciou o crime e quebrado o celular. Mas como ele precisava do aparelho celular e ele pagava as parcelas e o seguro, o mesmo resolveu meter esse migué na polícia para tentar conseguir aí o boletim de ocorrência e assim pedir outro aparelho celular para a seguradora. Após descoberta a farsa, a polícia civil autuou esse homem por falsa denunciação de crime e também aí por estelionato. E o homem aí vai responder em liberdade por essa ação criminosa que ele fez para tentar levar vantagem para conseguir um novo aparelho celular após um momento de frustração amorosa, a qual o levou a quebrar o próprio aparelho celular, Israel. Segura aí, pode deixar o Alfredo aqui, diretor, deixa o Alfredo aqui. As entrelinhas da informação. Alfredo, está me ouvindo perfeitamente. O senhor é um homem casado, eu também sou casado. Quero chamar aqui também a participação da Mari Verdã. Vem aqui, Mari. Você irá... pode vir, pode vir. Não, pode vir, não tem problema não. Isso, deixa aqui. Então, eu, Alfredo Neto, Mari Verdã. Você prestou bem atenção no que o Alfredo disse, né? O homem, né, teria quebrado o celular após uma discussão com a esposa. Se eu sou o delegado, Ricardo Cavani, titular lá do SIG, convidava essa mulher também para investigar por que que esse homem quebrou o celular, dona Mari. Exatamente, como, né? Não, ele quebrou por quê? Pois é. Tem mais coisa nesse ângulo aí. Exatamente. Ah, mas tem. Homem não vai quebrar o celular assim só porque, ah, discutiu. Do nada. Ah, porque... Eu vou... Tô brabo. Tacar o celular no chão. Tem coisa. Se eu sou o doutor Ricardo Carvan, chamava a esposa. Por favor, dona patroa, a senhora agora faz parte da equipe de investigação. Seu Alfredo Neto, o senhor também casado, o senhor vai quebrar o celular assim por uma simples briga? Não, meu celular é destravado. A minha esposa tem acesso. Entre ela tem acesso ao meu e eu, tendo o dela. Não tem problema nenhum. Muito estranha essa história aí. E fica colocando fogo aí, gasolina na fogueira, que essa história pode render muito calda em Israel. Não, eu não tô colocando aí na fogueira não, senhor Alfredo. Eu só estou aqui, como sempre, fazendo as entrelinhas. O meu celular também é igual o banco de praça dentro da minha residência, onde todo mundo tem acesso. A dona patroa, inclusive, é ela que rege as senhas de todo mundo ali. Então, não tem porquê. Eu só fico, né? Nossa, mas por que esse homem quebrou? Quebrou, né, menino? Do nada, assim. Do nada. Brigando com a esposa. Não, discussão todo mundo, todo relacionamento tem uma discussão, mas quebrar um celular... Ah, tem. Ô, se tem. Aí tem.